Olá, meus queridos alunos, hoje nós vamos mostrar para vocês, além daqui do bosque, que é o lugar lindo da nossa cidade, nós vamos mostrar vários lugares bonitos de paisagem. Mas por que nós estamos aqui? O que nós vamos apresentar hoje na nossa aula de artes para vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre o impressionismo. O impressionismo foi um dos movimentos que eu considero um dos mais autênticos. Por quê? Ele surgiu na segunda metade do século XIX, num período de revolução industrial, onde muitas pessoas estavam saindo do campo, deixando o campo para ir para a cidade. E nesse turbilhão de mudanças, aconteceu muita coisa diferente, que depois eu vou mostrar no decorrer da aula para vocês. Eu só quero que vocês saibam que o impressionismo foi o primeiro movimento moderno da nossa atualidade. Bom, pessoal, esse movimento impressionismo surgiu da insatisfação de um grupo de jovens muito talentosos que na época não se adequava ao sistema regido de artes. Então era assim, olha, você para pintar, para ser um bom pintor, você tinha determinadas cores que você só podia usá-la, você tinha que ter uma pincelada bem leve, tinha que aproximar ao máximo a imagem da fotografia e do período renascentista, e você também tinha que... você não podia pintar fora dos estúdios, né? Você só podia pintar pessoas. Você podia usar até a paisagem, mas como fundo. Nunca pintar a paisagem pela paisagem. E eles mudaram tudo isso. Bom, gente, agora eu vou apresentar para vocês os principais artistas, né? Os que foram os precursores do impressionismo. Primeiramente, eu vou falar de Claude Monet. Claude Monet, ele... Aqui estão algumas das obras dele, né? E qual é a... assim, o que ele mais se propunha a fazer era pintar a paisagem. E aí, qual era a preocupação dele? Era mostrar a iluminação, os efeitos das luzes sobre a paisagem. Então, esse era a principal... o maior interesse dele artístico. A primeira obra que ele fez foi essa aqui, que é Impressão Amanhecer. E esse é o nome da tela. E o que a gente pode observar? Se vocês olharem com mais atenção, vocês vão ver que ele não estava preocupado em fazer detalhes. Vocês percebem, assim, que a preocupação dele era mais com o efeito que o sol apresentava sobre o lago. Então, ele coloca a pincelada dele, que é uma das características do impressionismo. É mais rápida, né? Aquela pincelada mais forte. E também sem tantos detalhes, assim, na hora do contorno. Ele faz de uma forma bem rápida. É como se as coisas estivessem em movimento. Essa é o maior interesse, a intenção do impressionismo. Então, essa foi a primeira obra que Monet fez. Aí, eu quero apresentar para vocês, assim, as principais características do impressionismo. Eles davam uma maior ênfase nos temas da natureza. Então, eles saem daquele ambiente fechado dos ateliês, né? Que era uma coisa que, para a época, isso não existia, porque tudo tinha que ser feito em ateliê. Eles mudam toda a técnica de pintura valorizando mais a ação da luz. Então, muitas vezes, eles tinham que ir rapidinho, naquele mesmo horário, para poder pintar uma mesma paisagem. Para ela ter aquele efeito de luz do sol naquele momento. E também eles se preocupavam mais com as... Como se a paisagem ou as pessoas estivessem se movimentando, estivessem agindo, né? Fluindo. Um outro pintor famoso, também impressionista, é o Renoir. E essa obra aqui dele é uma das obras mais famosas. Porque vocês observaram, assim, que o Monet, enquanto ele se preocupava em mostrar a natureza, já Renoir, não. Ele se preocupava mais em mostrar as pessoas. Então, ele participava, ele visitava todos aqueles clubes que haviam na França, né? Nesse período. E ele apresentava as pessoas, mas vocês podem reparar que ele não se preocupa tanto com os contornos. O que ele faz? É como se as pessoas realmente estivessem em movimento. Então, ele queria mostrar essa interatividade. As pessoas dançando, as pessoas conversando. Era essa a característica que ele queria dar na obra dele. E Degas, também. Degas já é um pouco diferente desses outros dois pintores. Ele já se especializou mais na parte interna. Ele não ia para fora. Ele não tinha essa vontade de interagir com a natureza. As pinturas dele, as mais famosas, ele fez dentro de teatro. Ele gostava muito de pintar bailarinas, dançarinas. Então, esse foi o objetivo maior das obras de Degas. Aí, eu queria apresentar para vocês, para vocês entenderem essa preocupação dos impressionistas com a luz. Essa obra aqui foi feita por Monet, onde ele pintou em vários períodos do ano, a mesma imagem, a fachada da Catedral de Rowen, lá na Normandia. Então, cada período do ano, ela era apresentada com uma cor. Então, dependia daí do quê? Do sol, da luminosidade. E aí, ele fez esse trabalho para mostrar esse efeito de luz. Bom, aí nós vamos na nossa primeira pergunta. Comente o motivo desses jovens artistas quererem modificar o modo de pintar, usando um estilo diferente do uso na época e pintando, inclusive, em ambientes externos, não habitual nesse período. Eu gostaria aqui que vocês pesquisassem, fossem à internet, para ver por que eles fizeram essa mudança. O que incomodava para eles fazerem diferente? Bom, aí agora eu quero apresentar para vocês os nossos maiores impressionistas. Os brasileiros, a arte brasileira copiou muito também as ideias dos impressionistas lá da França. E um dos maiores artistas nossos, que é o Almeida Júnior, ele fez essa obra aqui chamada Caipira Picando o Fumo. O que isso quer dizer? Ele quis passar nessa obra uma pintura sem nenhum glamour, sem nenhum enfeite. Ele quis mostrar a natureza crua do nosso povo, da nossa gente do interior. Aí tem também a Parisiense, que foi feita pela Cavalieri. E tem também essa outra obra, foi feita por Vicente Monteiro, que chama Vilma. Então, vocês percebem assim, não tem aqui uma preocupação muito grande com o contorno. É uma obra, parece que é mais rústica, mais primária. Temos também, olha, uma obra muito famosa, que são os Garotos da Ladeira, de Eliseu Visconde. Essa obra aqui também é muito conhecida dentro do mercado de arte, porque apresenta o Rio de Janeiro, mas bem assim, bem no início do século XX. Então, assim, mostra como que era a natureza, como que era o dia a dia das pessoas que moravam nos arredores do Rio de Janeiro. Aí a gente vai para a segunda pergunta. Comente o motivo dos pintores brasileiros copiarem o estilo impressionista dos franceses. Também gostaria que nessa segunda pergunta vocês pesquisassem mais para vir com dados novos, né, para a gente poder dialogar nessa nossa próxima aula. Bom, agora eu vou apresentar para vocês alguns dos principais músicos impressionistas. Esse é Maurice Ravel. E ele fez aquele bolero de Ravel. Eu não sei se vocês já escutaram, mas vale a pena escutar. E Debussy. Qual era a maior característica desses músicos? Eles faziam uma música muito sensual. Então, era uma música, assim, gostosa de ouvir, que tinha, no fundo, uma sensualidade muito grande. Na nossa aula, quando a gente tiver a nossa aula presencial, eu vou apresentar esse bolero de Ravel para vocês ouvirem, vocês vão ver que delícia que é. É uma música que ele acompanha do começo ao fim o mesmo ritmo, só que ele vai incluindo mais instrumentos musicais da orquestra. Fica maravilhoso. Maravilhoso. Bom, aí agora eu quero falar da crítica de arte. Porque, assim, esses jovens vieram, revolucionaram a arte e fizeram uma apresentação desse novo estilo, que foi no período do dia 15 de abril até o dia 15 de maio de 1875. Eles realizaram uma mega exposição lá em Paris para mostrar o novo estilo deles de pintar. E, claro, que foi um fiasco, ninguém gostou, todo mundo ficou impressionado achando muito feio, porque, assim, era muito diferente do que se fazia. Mas aí eu acho interessante estar apresentando para vocês o que é ser um crítico de arte. O trabalho do crítico de arte, essa nova função de criticar tudo aquilo que se via, começou no século XVIII. Então, o que eles faziam? Eles iam até os salões literários e artísticos para avaliar a obra dos jovens artistas. E aí eles davam parecer. Mas daí vocês vão pensar assim, mas eles davam parecer de acordo com o que eles achavam feio, bonito, do que eu gostei ou não gostei? Não, gente. O crítico de arte, ele, para ser um crítico de arte, primeiro ele precisa conhecer profundamente a história da arte. Depois ele tem que ser muito objetivo. Ele tem que analisar, ele tem que ter um meio termo. Então, ele tem que ver com muita sensibilidade o que ele acha que aquilo, qual é a tendência nova e qual não é. Então, ele tem que avaliar o todo da obra. Ele tem que buscar conhecer melhor esse estilo novo de arte. Ele tem que ser o mais imparcial possível. E aí eu quero apresentar para vocês alguns dos grandes modernistas e os seus trabalhos. Por exemplo, esse aqui eu já comentei com vocês no ano passado, é o Duchamp. E o Duchamp, ele realmente, ele vinha para causar, ele gostava de fazer alguma coisa bem diferente, ele fazia intervenções artísticas. Inclusive, essa foto eu gostei, eu quis mostrar para vocês, porque mostra ele vestido de mulher. E por que isso? Por que também Picasso resolveu fazer uma obra em que parecia vários rostos, ou vários ângulos do rosto, numa pintura só, que a gente olhando grosseiramente a gente não vê nada de belo. Por que também Matisse resolve pintar o rosto da mulher com várias cores? Qual é o objetivo desses artistas? Monet também, ele só dá algumas pinceladas rápidas e aparece como o lago, mas não de uma forma nítida, que ele teria condições de pintar de uma forma como se o lago fosse transparente. Por que eles faziam dessa forma? E o que os críticos da época acharam dessas obras tão inovadoras, desse trabalho tão inovador? Bom, aí eu venho para a nossa última pergunta. Você acredita que o crítico de arte precisa saber muito sobre o tema, ou precisa apenas dar a sua opinião, o gosto ou não gosto? Gostaria que vocês respondessem. Gente, olha, na nossa aula presencial, eu tenho certeza que vocês vão tirar muitas dúvidas. Só que agora eu quero apresentar outras coisas para vocês, e um amigo meu que eu tenho certeza que vocês vão se identificar bastante. Vamos conhecer? Bom, gente, para concluir tudo aquilo que eu falei para vocês sobre o impressionismo, eu trouxe aqui um grande amigo meu, Cláudio Machado, que é um grande poeta aqui da nossa cidade, e ele vai mostrar, falar para a gente um pouquinho de tudo que é o trabalho dele, como surgiu essa ideia de ser poeta. Trabalha no SESI, né, Cláudio? Aron de SESI como guarda-vidas, de Marília, né, mas tem essa paixão pela literatura, pela arte em geral e pela poesia. E tentei aproximar a obra do William Shakespeare, se imaginem, pegar a obra do William Shakespeare e tentar fazer oito cartas que Romeu teria dado para a Julieta, para tentar trazer vocês, juventude, para essa obra fantástica, que tem muito a ver com a história de vocês, se vocês começarem a ler, vocês vão perceber isso. Bom, gente, primeiro ele assistiu o filme, né, de Romeu e Julieta, do Leonardo DiCaprio, se identificou com a história, aí ele foi até a biblioteca, e aí o que você fez? Eu fui na biblioteca, encontrei um livro sobre a peça inteira de Shakespeare, eu li a peça inteira, pesquisas na internet, demorei mais ou menos três meses para fazer tudo isso, e eu resumi em cartas que vocês podem ver na minha página no Facebook. E para quem que era direcionada essas cartas? Essas cartas, Romeu dava para a Julieta, mandaria para a Julieta, na minha história, né, e Julieta também trocou com o Romeu, porque na história do Shakespeare, ele não fala dessa troca entre eles de cartas, porque teve um momento que eles ficaram distantes um do outro, então eu resolvi inventar essas cartas, né, peço perdão ao William Shakespeare por ter inventado isso, mas ousei inventar essas cartas, onde eu conto, na verdade, toda a história do Romeu e Julieta de uma forma mais resumida. E para quem que o Romeu entregava as cartas? O Romeu, lá eu não falo para quem ele entregava, essa carta chegava de alguma forma para a Julieta, e as cartas de Julieta chegavam de alguma forma para o Romeu. Se eu me basear um pouco na história do Shakespeare, pode ser que talvez da empregada dela, da ama que cuidava dela, e o mesmo caso dele pode ter sido o padre, alguém ali que ajudou ele a entregar essas cartas. Gente, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dele, ele tem uma página muito bacana lá no Facebook, onde ele colocou, né, todas essas cartas que ele fez de Romeu para Julieta e de Julieta para Romeu, e todos os poemas dele. Agora ele vai declamar para a gente um poema dele, né, qual que é o título do poema? O título chama Pela Terra, que é um poema que fala sobre a natureza, sobre a preservação da natureza. Pela Terra, devastação no coração da terra, o ar sufocado nos sufoca, a razão está sem razão, natureza tão forte, tão frágil, sendo morta. Os rios estão chorando no tempo, florestas morrem em silêncio no dia, o futuro está cada vez mais incerto, não se escuta os pássaros e suas melodias, se levante os protetores da natureza, ainda é tempo para impedir essas feras, enxuguemos as lágrimas dos rios, escutemos o canto dos pássaros, ainda há tempo de salvar o nosso lar, o planeta Terra. Eu vou apresentar para vocês o guia que trouxe a gente para conhecer essa cachoeira linda, que é aqui de Marília, perto da onde? Represa Cascata. Perto da Represa Cascata, Vitão, que mora aqui no condomínio, né, aqui do Marisabel, é isso? Condomínio Marisabel, é isso. E aí ele vai falar para a gente, quantas vezes você vem aqui por semana? Ah, pelo menos umas duas vezes por semana, né? Essa cachoeira é muito linda, tem que vir, tem que apreciar, é uma vista maravilhosa, pode vir, vocês não vão se arrepender, é uma cachoeira 10. Gente, eu estou acabada, tá? Mas foi o máximo ter vindo aqui. E aí, nós vamos fechando aqui, essa nossa aula de impressionismo, e até a próxima, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri